Pensando em ir para Minas Gerais, mas não sabe por onde começar para montar o seu roteiro? Você encontrou o vídeo certo, eu vou te ajudar. E não cometa o erro de pensar que as cidades históricas de Minas são todas iguais e que só tem igreja para visitar por lá, porque isso não é verdade. Elas são muito diferentes entre si e como dizem os mineiros, Minas é o mundo. Tem muita coisa para fazer por lá. Nesse vídeo eu vou tentar ser bem objetiva com vocês, vou deixar um mix de imagens aí, porque eu acho que imagens falam mais do que mil palavras, né? Mas vou resumir assim, de passar os principais pontos turísticos de cada lugar, os passeios que eu acho que valem a pena, que são imperdíveis, e dar a minha opinião de forma geral sobre cada cidade, os pontos positivos, os pontos negativos, para ajudar a clarear um pouquinho a ideia de vocês, o tipo de passeio que vocês estão procurando, porque assim como tem muito passeio histórico, Minas Gerais também tem muita natureza, muita cachoeira, muito passeio com trilha, é realmente um estado que tem passeios para todos os gostos, e eu voltei de lá simplesmente apaixonada, eu voltei uma gaúcha mineira lá de Minas Gerais. Minas foi um estado que me surpreendeu, e eu pesquisei bastante antes de ir para lá, porque tem muito ponto turístico histórico para se visitar, são muitas cidades, assim, eu fiquei 14 dias no estado, visitei 11 cidades, e ainda ficou muita coisa sem fazer, daria para montar aí mais um roteiro, parte 2, parte 3 de Minas, sem repetir os destinos. Bom, como eu disse, eu vou tentar resumir, tá, a minha viagem aqui no vídeo para vocês, e se vocês quiserem maiores informações, como onde se hospedar, onde comer, valores, como chegar, maiores informações sobre a história de alguns destinos também, eu vou deixar aqui ao longo do vídeo, os cards, os vídeos sugeridos que aparecem aqui em cima, ou aqui em cima, não sei, depende onde eu vou colocar, e aí é só acessar ou ir na minha playlist lá de Minas Gerais, porque cada cidade que eu visitei ganhou um vídeo só para ela aqui no canal, alguns ganharam até mais de um vídeo, porque tinha muita coisa para se falar por lá, e caso você continue com dúvidas, pode me deixar a pergunta aqui nos comentários, porque viagem é meu assunto preferido, vou te responder com o maior prazer. Bom, vamos lá. Eu fiz a viagem de carro, tá, eu moro no Mato Grosso do Sul, então a gente saiu daqui e rodou o dia inteiro, foram cerca de 1.090 quilômetros, mais ou menos umas 15 horas de viagem, e nossa primeira parada foi na cidade de Boa Esperança, é uma cidadezinha mineira pequenininha, mas muito bonita, que surpreendeu a gente, assim, eu queria ter ficado mais tempo por lá, elas têm um, no centro da cidade lá tem um lago muito bonito chamado Lago dos Encantos, e a cidade é cheia de plaquinhas, assim, indicando pontos turísticos, parece que tem muitos balneários por lá, muitas atividades aquáticas, né, ligadas ali, que giram em torno do lago, e nós ficamos num hotel muito bom lá também, que tinha uma estrutura ótima, com vista para o lago, e com um preço, assim, maravilhoso também, então a gente queria até ter ficado mais tempo lá, mas já estava programado que a gente só ia dormir para descansar lá em Boa Esperança, então a gente só deu uma olhadinha, conhecemos ali a região do lago, e no outro dia cedo nós seguimos viagem até Tiradentes, porque eram mais 190 quilômetros até chegar em Tiradentes, umas 3 horas e meia de viagem, e nós acabamos não indo direto para Tiradentes, nós fomos primeiro conhecer uma cidadezinha vizinha, que fica a 8 quilômetros de Tiradentes, ela é coladinha lá em Tiradentes, e é uma região que vem se destacando muito lá, todos os turistas praticamente que vão para Tiradentes, acabam indo conhecer esse vilarejo, que se chama Bichinho, na verdade a cidade se chama Vitoriano Veloso, ela é um distrito do município de Prados, mas Vitoriano Veloso tinha o apelido de Bichinho, e o apelido dele acabou passando também para a cidade, então assim, Bichinho começou como uma vila de artesãos, tem muita loja de artesanato lá, hoje em dia ela virou uma referência, é um polo de artesanato na região, você encontra muitas coisas para decoração de casa, utilidade doméstica, eles têm grandes alambiques lá também, tem três grandes alambiques, e assim, só passear pelas ruas de lá, visitando as lojinhas, olhando os lugares já vale a viagem, tá? Não vou mentir, não é muito barato as coisas por lá, porque o artesanato de lá realmente é diferenciado, são peças exclusivas, únicas, e vêm de um lugarzinho pitoresco com o bichinho, então assim, vale o valor, tá gente? Mas assim, mesmo que você não queira fazer compras, só passear por lá já vale o passeio, e não deixe de ir no Tempero da Ângela, que é um restaurante de comida típica mineira, todo mundo me indicava, e realmente é só indo lá para vocês terem ideia do que é a comida do Tempero da Ângela, gente, é divino, assim, tem que ir lá mesmo. Já a Casa Torta, que é o cartão postal lá da cidade, eu confesso que eu fiquei um pouquinho frustrada, por conta do valor também, eu achei meio caro o valor cobrado para a gente ficar lá no local só por uma horinha, e para fazer coisas que a gente pode fazer em casa, com os filhos, assim, então vale mesmo só para passar lá na frente, para tirar a famosa foto lá clássica na frente da Casa Torta, para você dizer que esteve em bichinho, porque a Casa Torta é o cartão postal de lá, e não ir lá é como se você não tivesse passado por bichinho, mas assim, é um passeio que você faz em meio período, tá? Você pode tirar uma manhã ou uma tarde para ir lá conhecer, e não deixe de visitar também a loja do Tonel, que é uma loja muito grande lá, que vende de tudo que você imaginar para dentro de casa, e bem ao lado tem uma espécie, não é exatamente um barzinho, mas é um local lá para tomar chope, tem um chope artesanal maravilhoso lá, com uma vista também bem bonita, tem uma roda d'água, então assim, é um lugar bem gostoso para descansar, e passar uma tarde para quem quer fazer cumprinhas. Bom, nós chegamos em Tiradentes já no final da tarde, então a gente foi fazer check-in no hotel, guardar as coisas, e nós fomos realmente assim, explorar a cidade, só no outro dia, a gente ficou um dia inteiro em Tiradentes, deu para conhecer bastante coisa, visitar vários lugares, mas assim, foi bem corrido, principalmente porque a gente foi para filmar para o canal, então a gente acabava se demorando um pouco mais nos lugares, né? Para você que vai, eu te recomendo pelo menos dois dias em Tiradentes, assim, para você poder olhar, fazer as coisas com calma, ela não tem tantos pontos turísticos históricos como Ouro Preto, mas o legal de Tiradentes é justamente você andar pelas ruazinhas, vendo aquelas casinhas coloridas, a cidade é muito charmosa, muito acolhedora, mas é pequenininha, tem cerca de 8 mil habitantes, assim, e é bem segura, bem tranquila mesmo, é um lugar para você conhecer sem pressa, para você ir andando, e ir descobrindo a cidade. Uma coisa que me chamou muita atenção em Tiradentes foram as lojinhas do entorno da praça do Largo das Forras, que é o Largo das Forras, é considerado o centro da cidade ali, e tem uma lojinha mais bonitinha e interessante do que a outra, é a perdição para quem quer comprar produtos típicos de Minas, como queijo, doces em compota, chocolates, tem muita chocolateria lá, para comprar biscoitos, geleias, todas essas coisinhas deliciosas, típicas de Minas, você vai encontrar por lá. E à noite também é a zona boêmia da cidade ali, o Tiradentes é muito voltado para a gastronomia, tem bons restaurantes lá, tem muitos barzinhos, e à noite eles ficam lotados de turistas, o pessoal fica andando pelas ruas, tem música ao vivo, tem alguns restaurantes que tem lareiras do lado de fora, porque à noite dá uma esfriadinha por lá, o clima fica bem agradável, e é o ponto de encontro ali. Então, assim, tire pelo menos uma tarde para você andar lá pelo centro, visitar as lojinhas, fazer as suas comprinhas. Os pontos históricos não são muitos, apesar de que a cidade inteira é uma cidade histórica, mas o que eu considero realmente imperdível é a Igreja Matriz de Santo Antônio. Vocês precisam conhecer essa igreja, o interior dela é o mais bonito que eu vi na viagem inteira, e olha que eu visitei muitas igrejas, mas assim, do meu top 5 de igrejas de Tiradentes, a Igreja Matriz de Santo Antônio é a primeira da lista, assim. Ela é a segunda igreja que tem a maior, mais rica em ouro do Brasil, que tem a maior quantidade de ouro. E, assim, ela é uma verdadeira obra de arte, gente. Contrate um guia quando vocês forem lá na frente, ficam muitos guias oferecendo serviços lá para contar a história da igreja por dentro, e realmente faz toda a diferença ter um guia te acompanhando. E a igreja também tem uma vista linda da Serra de São José, lá de cima. Então, assim, é cartão postal da cidade, essa você não pode deixar de fora da tua lista. E dá uma passada também no Chafarejo de São José, que é um outro ponto histórico, muito bonito também, e, assim, é rapidinho, é uma visita rápida. Sobre Tiradentes eu fiz dois vídeos, um mostrando só essa parte das lojinhas lá do centro, da vida noturna, porque realmente foi uma coisa que me chamou muito a atenção, eu senti muito bacana, e eu tenho um outro vídeo daí mostrando só os pontos históricos de lá. Um lugar que vocês não podem também deixar de passar lá é na loja chamada James Apple Factory. É uma cafeteria que é especializada em maçãs verdes caramelizadas, que são cobertas com calda de chocolate, eles têm, acho que, 11 variedades, 11 tipos diferentes dessas maçãs lá. E, gente, vale cada centavo. Quando me falam em ir pra Tiradentes de novo, eu só consigo pensar na James Apple Factory. Não deixe de passar lá. É uma cafeteria, mas tem muitas sobremesas também, assim, diferentes, e é um lugar, assim, maravilhoso, aconchegante, super bonitinho, que vale a visita. Não deixe de ir. Então, nós ficamos hospedados duas noites em Tiradentes, sendo que, como eu falei, no período da tarde do primeiro dia, nós conhecemos bichinho, e no outro dia ficamos o dia inteiro em Tiradentes, conhecendo Tiradentes. No dia seguinte, a gente partiu rumo a Ouro Preto, mas, no caminho até chegar em Ouro Preto, tinham duas cidades que eu queria muito conhecer. Uma delas é São João del Rey, que fica a apenas 12 quilômetros de Tiradentes, é muito pertinho. E a outra cidade era Congonhas. Congonhas fica a 114 quilômetros de São João del Rey, das cerca de duas horas de viagem. Então, a gente se programou, assim, tiramos a manhã pra conhecer São João del Rey, ficamos a manhã inteira lá, almoçamos, e o planejado era sair após o almoço, rumo a Congonhas, que eram mais duas horas de viagem. A gente ia passar no Santuário Bom Jesus de Matosinhos, que é onde ficam as obras-primas do mestre Aleijadinho, e de lá a gente ia seguir viagem até Ouro Preto, que era onde a gente ia dormir à noite, porque Congonhas já é bem pertinho ali de Ouro Preto. E, assim, esse era o planejado. Deu quase tudo certo. Mas vou te contar direitinho. São João del Rey é uma cidade grande, desenvolvida. Ela é mais urbana e movimentada do que Tiradentes, mas o centro histórico dela é bem pequenininho e é tudo muito perto, assim. A gente fez o centro histórico todo em uma manhã a pé, andando. Então, assim, essa parte histórica, ela é muito bem preservada, tá, gente? As igrejas são lindas. A cidadezinha, assim, é encantadora. A região que eles chamam de Ponte da Cadeia, que é considerada o cartão postal, assim, lá da cidade, pelo menos pra mim, é o lugar imperdível, assim, pra ir pra tirar foto. E a gente se sente na Europa, lá. A arquitetura dos casarões que tem em volta dessa Ponte da Cadeia, assim, é linda. Tudo muito charmoso, muito bonito. E não deixe de visitar, lá em São João del Rey, a igreja do Pilar. Ela tem a fachada dela, o exterior, assim, a parte de fora, é bem simples, mas o interior dela é surpreendente, assim, ela é linda. Do meu top 5, aí, das igrejas de Minas Gerais, ela tá em segundo lugar, depois da igreja de Santo Antônio, lá de Tiradentes. Assim, ela é muito bonita mesmo. Outra igreja muito famosa, lá em São João del Rey, é a igreja São Francisco de Assis. E eu confesso que eu achei a parte externa dela, onde tem o jardim, com as palmeiras imperiais lá fora, mais bonito do que a parte de dentro dela. A parte de dentro, assim, não achei aquelas coisas, não, assim, o lado de fora é bem mais bonito. Mas pode ser também um trauma, porque eu passei um perrengue lá, visitando essa igreja. Eu simplesmente esqueci minha câmera fotográfica profissional dentro da igreja. Eu deixei ela em cima de um banco e a gente terminou a visita e foi embora. E eu larguei a câmera lá. E aí a gente só deu falta da câmera. Depois que a gente já tinha almoçado na hora de ir embora, a gente falou, meu Deus, cadê a câmera? E voltamos correndo lá pra igreja pra pegar. E a igreja já tava fechada, tudo cadeado, porta fechada. A gente tinha encerrado o horário de visitas, porque eram domingo à tarde, né? E aí, se você quiser saber como terminou essa história, assiste o vídeo lá de São João Del Rey que eu conto sobre esse perrengue lá. E, assim, é uma câmera super cara que eu usava pra filmar ou fazer o conteúdo da viagem. E é a câmera que eu uso pra trabalhar também aqui, né? Porque eu sou fotógrafa e aí perdi ela logo no início da viagem. Foi, assim, um sufoco, atrasou todo o nosso planejamento pra aquele dia. A gente quase acabou não indo pra Congonhas por conta disso, porque a gente perdeu muito tempo lá tentando recuperar a câmera, porque a gente tinha que decidir ou deixava a câmera pra trás e seguir a viagem, porque a gente não tinha hospedagem lá, né? Em São João Del Rey a gente ia dormir em Ouro Preto. Então, assim, ou a gente ia ou a gente ficava lá pra tentar recuperar a câmera. E aí foi maior perrengue, assim, mas acabamos indo, sim, pra Congonhas. Eu insisti em passar lá porque era um lugar que eu queria muito conhecer. E aí nós chegamos em Congonhas já no final da tarde. O santuário lá de Bom Jesus do Matosinho já estava fechado, a igreja, a gente não conseguiu entrar. Mas a parte de fora do santuário já vale todo e qualquer perrengue, já vale a viagem. E, assim, o que eu queria mesmo ver fica pro lado de fora da igreja, na parte externa ali, é gratuito também. E eu insisti de passar lá porque é um lugar, assim, que tinha um significado muito grande pra mim. Aquelas esculturas têm uma história incrível por trás delas, assim, não é à toa que o lugar é considerado um patrimônio mundial pelo Unesco. Lá que estão as obras-primas do mestre Aleijadinho. E por uma incrível coincidência, a gente visitou o lugar exatamente no dia do aniversário dele. Então, mesmo depois do perrengue, a gente foi e, assim, foi uma experiência incrível. O santuário fica no alto de um morro e tem, assim, uma das vistas mais bonitas que a gente teve na viagem, assim. Não é fácil de chegar lá, gente. Não vou mentir pra vocês. É passeio pra fazer, assim, uma vez na vida pra ir lá conhecer. Mas, assim, hoje eu não voltaria por conta só da dificuldade de acesso. Porque são umas subidas, assim, muito íngremes. São umas ladeiras, assim, que a gente achou que o carro ia virar pra trás e sair capotando ladeira abaixo. Porque, realmente, foram as ladeiras mais íngremes da viagem. Mas o esforço compensa. Valeu a pena. E quem quiser saber sobre a história desse lugar e a história incrível de superação do Aleijadinho, eu fiz um vídeo só sobre Congonhas contando a história dele e a história do lugar. Porque são histórias que se complementam, assim, elas estão diretamente ligadas e é, realmente, uma história surpreendente que vale a pena vocês conhecerem. Aí, depois de andar uma manhã inteira em São João del Rey, passar perrengue por lá, viver uma aventura pra chegar lá no alto, no santuário de Congonhas. A gente chegou em Ouro Preto já no final da tarde, mortos de cansaço e fomos dormir, arrumar as coisas também no hotel e dormir, porque no outro dia era uma segunda-feira e lá em Ouro Preto as segundas são um dia meio perdido, assim, é dia de descanso, de folga do pessoal, então tá tudo fechado por lá, todas as igrejas, os museus, então, assim, acaba que não tem muito o que fazer em Ouro Preto e aí a gente tinha se programado pra ir, então, na segunda-feira pra cidade de Catas Altas visitar o Santuário do Caraça. Catas Altas fica a 100km de Ouro Preto, mas a viagem não rende, gente, há umas duas horas, duas horas e meia de viagem pra chegar até lá, porque a gente passa pela cidade de Mariana e ali é uma região onde tem muitas mineradoras, então tem um tráfico muito grande lá de caminhões de minério e você fica muito tempo parado, você não consegue andar, a viagem não rende, mas compensa o esforço quando você chega em Catas Altas, a gente parou na Praça Central, a Monsenhor Mendes e, gente, que lugar é aquele? você se sente dentro de uma pintura, você não consegue tirar os olhos, a cidade é cercada por uma serra simplesmente maravilhosa, assim, é surreal, você fica um tempo ali parado só contemplando, precisa passar lá, viu, gente, vocês forem pro Santuário do Caraça dar uma passadinha no centro de Catas Altas antes, porque é inexplicável. De lá a gente seguiu até o Santuário, o Santuário é uma reserva, ecológica, na verdade o Santuário é tantas coisas que é até difícil explicar pra vocês, assim, foi o primeiro colégio de Minas Gerais, tá, é uma igreja em estilo neogótico e hoje em dia ele é aberto pra visitação, você pode se hospedar lá também, mas você pode só ir pra passar o dia como a gente fez, a gente visitou a igreja, visitou o museu que tem lá, que é onde funcionava antigamente essa escola pra meninos que se perdeu durante um incêndio, e tem também as trilhas, você pode fazer, o Santuário tem cachoeira, tem rios, tem prainha, tem mirantes, tem muita coisa pra fazer lá, você pode ir passar o dia só fazendo trilha e visitando as atrações ali do Santuário. O Santuário tem uns jardins, assim, incríveis, são belíssimos, tem muitos animais, muitas aves por lá, porque realmente ele fica isolado no meio da serra, então, é muito comum você ver muitos animais por lá, e principalmente à noite, que virou a grande atração do Santuário, é a visita do Lobo Guará. Os hóspedes ficam todos sentados em frente à igreja, lá, fazendo uma espécie de vigília, né, o pessoal leva vinho pra tomar e tal, e ficam sentados lá esperando o Lobo vir, ele sobe as escadarias lá da igreja quase todas as noites, né, que os padres colocam travessas com carne lá pra atrair, né, a atenção deles, e aí eles sobem a escadaria lá da igreja pra comer, e aí, assim, isso virou a grande atração do Santuário, quem se hospeda lá pode ver, e aí tem a cascatinha, a cascatona, e no museu também você vai encontrar as camas onde o Dom Pedro II dormiu quando ele visitou o Caraça junto com a esposa, né, numa expedição que eles fizeram pra lá, por lá, então você tem muita coisa pra visitar no Santuário, viu, é um passeio que vale a pena e é um passeio de dia inteiro, reserva um dia no teu roteiro só pra isso. Ah, eu não posso deixar de falar do interior da igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, que é a igreja lá do Santuário do Caraça, ela é a terceira da minha lista de igrejas mais bonitas lá de Minas e é inexplicável, gente, lá dentro, assim, aquele lugar é uma paz, é uma energia que me fez chorar, eu chorei lá na igreja do Caraça, não sei explicar, são coisas, assim, que você precisa viver, que você precisa ir lá, passar pela experiência pra você entender, o lugar é muito bonito, tem uma energia incrível. aí, depois de ter dormido já duas noites em Ouro Preto e não ter conhecido ainda a cidade, finalmente, no outro dia, a gente começou a descobrir Ouro Preto, e gente, Ouro Preto é a cidade mais doida que eu já conhecia, assim, que é difícil explicar em poucas palavras o que é Ouro Preto. Eu peguei uns dias lá, assim, meio chuvosos, estava meio friozinho, meio neblinando, então a gente precisava fazer os passeios meio rápido, meio correndo, assim, fugindo da chuva, então acho que isso me deixou com a impressão, assim, da cidade ser uma coisa meio úmida, meio sombria, meio diferentona, assim, mas se você quiser realmente colocar um pé no passado, no século XVIII, é em Ouro Preto que você precisa ir, é uma cidade que, assim, incrivelmente bem preservada, que é uma fuga mesmo da realidade, assim, parece que você está em outra época e a cidade foi muito marcada, assim, por vários episódios, né, pela Inconfidência Mineira, pela Descoberta do Ouro, pela Escravidão, são muitas coisas que marcaram a história da cidade, você vai encontrar de tudo por lá, são muitos museus para visitar, são muitos restaurantes, são muitas lojinhas, são muitas igrejas em Ouro Preto, tem dezenas de igrejas, tem casas centenárias lá, a gente visitou uma casa que tinha 300 anos de idade, só isso, uma senhora casa que pertenceu ao pai do Aleijadinho, se chama Casa do Aleijadinho, mas a casa não pertenceu a ele, pertenceu ao pai, mas vale o passeio, assim, gente, sem dúvidas, e é um passeio gratuito, inclusive, tá, tem imóveis da época, e a casa, assim, é impressionante, ela é feita, as paredes são de barro, o chão, é uns tablados, assim, de madeira, e é muito estranho, você vai andando dentro da casa, a casa vai estralando, assim, tem horas que parece que ela é bem frágil, e ela tem uma leve inclinação também, por conta de túneis, de uma mina de ouro que passam por baixo da casa, e, assim, esse é outro fator em ouro preto, existem muitas minas de ouro, são milhares, ali na região da Praça Tiradentes, é um verdadeiro queijo suíço, aquela parte ali, até é proibida a realização de shows ali, porque se juntar muita gente ali, corre o risco de desabar, de desmoronar, então, assim, e algumas dessas minas de ouro, inclusive, são abertas para visitação, são visitas guiadas, que você pode estar fazendo, entrando nas minas e conhecendo a história de como era, como foi o período da escravidão lá, como era o trabalho escravo nessas minas, e é uma coisa, assim, impactante, não é um passeio legal, divertido de se fazer, mas é um passeio muito importante para a gente entender essa parte tenebrosa da nossa história, que eu estudei muito antes de ir, e assim, eu te recomendo, vá na mina de Santa Rita e peça para ser atendido pelo Guia Jefferson, o cara é fenomenal, assim, ele sabe tudo, e ele conta até de uma maneira mais suavizada, assim, sabe, com um pouco de bom humor para quebrar o que realmente foi, porque é pesado, né, e outro lugar também que eu indico para quem quiser conhecer uma mina de ouro, a mina do Chico Rei, porque a gente ouve muito falar em Aleijadinho Tiradentes, mas o Chico Rei também ele tem uma história incrível, a história dele está totalmente ligada a essa mina de ouro, e com a igreja, a construção da igreja de Santa Efigênia também, que foi uma igreja construída por negros, só para os negros frequentarem, e a história é incrível, assim, tem que ir mesmo para conhecer, eu tenho um vídeo aqui só contando a história da mina do Chico Rei, a história dele, a história da igreja de Santa Efigênia, e tem um outro vídeo também só sobre os pontos turísticos ligados à Inconfidência Mineira, porque são muitos, né, lá a gente tem o Museu da Inconfidência, a gente tem a Praça Tiradentes, ainda que pode ser visitada, a Casa do Poeta Tomás Antônio Gonzaga, a Casa dos Contos, que também é um museu incrível, que hoje em dia conta a história, né, do nosso dinheiro lá desde o tempo do Império, do Brasil Império até os dias atuais, e eles mantêm lá também uma senzala original, lá não foi mexida, nada, ela é realmente do século XVIII, que a gente pode estar visitando, é um lugar fantástico, onde funcionava, uma casa de função, ouro preto, eu te recomendo ficar pelo menos uns dois, três dias, porque além de ter muita coisa para fazer, é meio complicado para se locomover por lá, de carro, você vai ter dificuldade para conseguir vaga para estacionar, e é muita ladeira lá, você sempre está ou subindo ou descendo, quando a cidade foi construída, nem carros existiam, então eles não tinham essa preocupação com vaga para estacionamento, com calçada, quase não tem calçada lá também para andar a pé, a gente teve essa dificuldade, porque tinha que andar a maior parte do tempo ali na rua, e aí o pessoal anda sempre muito correndo, para pegar embalo para poder subir aquelas ladeiras, então você tem que tomar um certo cuidado, mas a sensação que eu tive foi de que você ganha tempo fazendo as coisas a pé, é muito melhor do que ficar rodando lá procurando lugar para estacionar, então se você encontrar uma vaga não pensa duas vezes, para o teu carro e vai fazer o máximo que você conseguir a pé, o lugar que eu considero imperdível em Ouro Preto é conhecer ali a região da Praça Tiradentes, onde fica o Museu da Independência, a Feira de Pedra Sabão do Largo de Coimbra, gente, que artesanato maravilhoso que você encontra por lá, tudo feito em Pedra Sabão, os artesãos ficam lá no local, então você pode personalizar o que você quer comprar, escolher a cor que vai ser pintada, o que você quer que seja desenhado na tua caneca e você encontra de tudo, eu encontrei até panela de pressão feita de Pedra Sabão lá, para vocês terem uma ideia, é uma feirinha assim, muito simpática que vale muito a pena visitar e ela fica de frente para a Igreja do Aleijadinho, né, o pessoal chama de Igreja de Aleijadinho, e ela também é uma verdadeira obra de arte, assim, é a quarta igreja aí da minha lista, a igreja é muito bonita, o teto tem uma pintura do Mestre Ataíde que é assim, impressionante, que realmente é o que vale o passeio dentro daquela igreja, é aquele teto que você fica impressionado com aquela pintura, com aquela obra de arte que ele fez e lá também eu aconselho a contratar um guia que fica, tem vários que ficam lá na frente oferecendo serviço, mas assim, para você entender a arquitetura da igreja, assim, eu só consegui ter a real dimensão do que era, do que significava aquela igreja com a ajuda do guia que a gente contratou lá na frente, então assim, vale a pena contratar um guia. Das igrejas, gente, eu visitei três em Ouro Preto, eu visitei essa igreja do Aleijadinho, a Basílica do Pilar e a Igreja de Santa Efigênia, que é aquela que eu comentei do Chico Rei, a Basílica do Pilar é a terceira mais rica em ouro aqui do Brasil e ela me lembrou dentro de uma casa de ópera, assim, ela é muito bonita também, mas para mim ainda a de Tiradentes lá continua no topo, o pessoal faz muito essa comparação qual das duas é a mais rica, qual das duas é a mais bonita, para mim a de Tiradentes ainda está ganhando. Outro lugar imperdível é o restaurante Contos de Réis, o restaurante funciona onde antigamente era a cinzala de um casarão do século XVIII, então o lugar tem toda essa história, né, que ele já traz, assim, a comida é maravilhosa, é um restaurante típico de comida mineira e na parte de cima do restaurante tem um casarão que é aberto para visitação para quem vai lá almoçar você pode acessar a parte de cima visitar uma espécie de museu e tem uma vista incrível da cidade muito bonita mesmo então, gente, resumindo, Ouro Preto é para quem realmente ama história para quem quer ter uma aula de história de cultura lá vocês precisam realmente conhecer eu estudei bastante antes de ir passei bastante informação nos meus vídeos sobre lá um dos livros que eu li foi esse aqui que é sobre a Inconfidência Mineira sobre Tiradentes muito bom esse livro outro também que eu li antes de ir esse aqui Escravidão do Laurentino Gomes para entender o que era aquela Ouro Preto do século XVIII e vale muito a pena conhecer é uma cidade que dá vontade de guardar num potinho e trazer para casa eu fiquei quatro noites em Ouro Preto mas de fato andando pela cidade conhecendo os pontos turísticos foram dois dias porque um dia a gente foi para Catas Altas no santuário então foram dois dias em Ouro Preto e depois a gente de lá seguiu rumo a Diamantina Diamantina fica a 380 km mais ou menos de Ouro Preto mas são cerca de 5 horas e meia 6 horas de viagem então a gente tirou um dia todinho só para chegar em Diamantina chegamos lá no meio da tarde mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde porque a viagem também não rende é meio demorada por conta de curva por conta de muito trânsito na estrada mas assim Diamantina gente olha para quem acha que é tudo igual Tiradentes Ouro Preto e Diamantina vocês precisam ir lá para mudar esse pensamento Diamantina ela é totalmente diferente já na estrada quando você está chegando na cidade você já é cercado por aquelas montanhas de pedra de rocha é uma paisagem linda você já fica enlouquecido na estrada querendo fotografar tudo que você vê e a cidade de Diamantina é muito romântica muito acolhedora é assim a cidade que ganhou meu coração das três cidades históricas eu fui com muita expectativa sobre Tiradentes e Ouro Preto mas foi Diamantina que me surpreendeu que me ganhou que me deixou apaixonada o que me levou até Diamantina foi uma dona Chica da Silva todo mundo deve conhecer aí da música do Jorge Benjor do filme do Cacá Jax da novela que passou na Manchete eu acho que depois no SBT e assim muito se fala sobre Chica da Silva mas não passaram pra gente a verdadeira história quem foi Chica da Silva mesmo e eu fui a fundo eu pesquisei bastante eu vi muito documentário li muito livro biografia da dona Chica da Silva e eu fui pra Diamantina atrás da história dela foi lá que ela viveu foi lá onde tudo se passou da incrível história dessa mulher que de escrava passou a condição de praticamente rainha de dona da cidade dona do dono da cidade porque ela se casou com o cara mais rico poderoso de lá e a história dela é incrível gente vocês não podem deixar de conhecer de visitar a casa da Chica da Silva lá em Diamantina tem a igreja onde ela está enterrada lá e a cidade em si tem muitos pontos turísticos é muito bonita mesmo a vida noturna de Diamantina é um capítulo a parte assim também a cidade é muito boêmia tem muita seresta tem as vesperatas é uma cidade muito musical muito gostosa de você andar à noite o beco da tecla gente é imperdível o beco da tecla a rua da quitanda você vai andando à noite encontrando os músicos por lá nas calçadas tocando flauta tocando violino e as pessoas sabe é muito seguro é um clima muito assim acolhedor à noite as pessoas se encontram nos restaurantes nos barzinhos é muito gostoso gente a vida boêmia de Diamantina a cidade se transforma é uma Diamantina de dia e outra Diamantina à noite Diamantina é a mesma vibe de Tiradentes é um lugar para você andar sair mesmo para andar sem destino conhecendo a cidade parando entrando nos casarões nas lojinhas é bem cidadezinha do interior mesmo assim pequena mas muito romântica o hotel onde a gente ficou lá assim maravilhoso é um casarão também antigo e só o hotel já dava vontade de ficar lá o dia inteiro assim a gente ficava sem saber o que fazer se a gente ia para a rua se a gente ficava no hotel porque é muito gostoso também eu indiquei o hotel no vídeo falei muito dele lá porque realmente foi um espetáculo à parte a nossa hospedagem lá em Diamantina e como eu disse é uma cidade pequena você consegue visitar os principais pontos turísticos lá a pé os dois dias que nós ficamos em Diamantina o carro ficou parado no estacionamento do hotel e a gente fez tudo andando é tudo muito pertinho então assim dois dias é o suficiente para você conhecer Diamantina e se possível tente ir num final de semana que tenha a Vesperata que os músicos ficam todos nas sacadas nas janelas dos casarões e as pessoas se concentram lá embaixo nos barzinhos para ouvir os músicos tocando assim é uma festa só a cidade é muito alegre muito receptiva muito muito romântica gente eu não posso esquecer não posso deixar de indicar para vocês um restaurante lá em Diamantina que chama Maturato Maturato restaurante não deixem de ir lá gente nós jantamos três noites seguidas lá no Maturato o preço é muito bom e a comida é melhor ainda provem o risoto de gorgonzola se vocês forem lá peçam por esse risoto é maravilhoso gente é o melhor restaurante de Diamantina para mim tudo bem né que eu só fui lá mas assim me senti satisfeita não quis ir em nenhum outro lugar a gente foi primeiro dia lá e foi amor à primeira vista partindo de Diamantina nós fomos conhecer a cidade de Serro que fica a 90 quilômetros de lá e na verdade essa viagem todo esse tour por Minas Gerais começou quando eu vi uma foto de Serro na internet e eu achei fantástica linda demais eu olhei aquela foto e falei preciso conhecer esse lugar e eu não fazia a menor ideia de onde ficava fui pesquisar e aí descobri que era Serro e a cidade é uma referência na produção de queijos em Minas Gerais ela foi a pioneira foi onde tudo começou foi em Serro e é uma cidadezinha parece cenário de novela de filme parece cidade cenográfica ela é muito muito bonitinha tem uma escadaria que leva até a igreja de Santa Rita a igreja fica no topo de um morro de uma colina lá a escadaria é imensa ela é cartão postal da cidade e tem cafeteria tem os casarios coloniais é uma cidade que vale a pena você ir conhecer tirar umas fotos comprar queijo e de lá a gente ficou uma manhã em Serro a gente só passou mesmo pra conhecer almoçamos lá e de lá a gente foi pra Capivari que fica a uns 35 km de Serro e é onde fica a cachoeira do tempo perdido que é gente sensacional é uma cachoeira com prainha porque a queda da água da cachoeira cai em cima de um lugar onde tem uma areia branquinha e é super rasinha quando ela está muito cheia ela chega a 2 metros nas partes mais fundas mas geralmente a água bate assim na canela muito gelada a água mas é muito boa assim pra banho e é uma paisagem incrível o acesso até ela é feito por estrada de chão ela fica num distrito que é bem afastado mesmo assim lá no meio da serra é uma aventura pra chegar lá na estrada de chão mas dá pra ir tranquilamente e assim as paisagens no caminho gente são lindas tem umas montanhas assim de pedra não dá nem pra acreditar que no meio daquilo tudo ali vai surgir uma cachoeira belíssima como é a cachoeira do tempo perdido então nesse dia a nossa programação foi essa a gente saiu de Germantina fomos pra Serro conhecemos lá os pontos turísticos o centro histórico da cidade almoçamos fomos pra cachoeira do tempo perdido a tarde passar a tarde lá tomar banho de cachoeira e aí retornamos pra Diamantina onde a gente estava hospedado pra curtir de novo vida noturna lá em Diamantina que é muito muito boa e aí no outro dia a gente seguiu viagem até o nosso último destino que era Capitólio então chegamos em Capitólio nós ficamos dois dias em Capitólio porque o primeiro dia a gente reservou pra fazer o famoso passeio de lanche lá nos canyons de Furnas que é o passeio mais famoso mais conhecido mais procurado e foi o passeio que eu menos gostei gente assim eu fiquei bem frustrada eu achei bem fraquinho o passeio eu acho que a região de Capitólio ali tem um potencial turístico assim imenso incrível e que as pessoas não conhecem tanto tem passeios muito melhores pra se fazer lá do que esse passeio de lanche assim tirando a questão da falta de segurança a gente viu recentemente o acidente que aconteceu lá mas tirando isso eu achei também que falta um pouco de organização na cidade assim pra explorar essa parte turística infraestrutura mesmo sabe a cidade é muito ruim de sinal de celular a maioria dos lugares lá dos passeios não pega você não consegue fazer ligação e aí como não tem rede consequentemente também não tem internet então se você chegar a precisar de ajuda sofrer algum acidente alguma coisa assim você não consegue ligar você não consegue mandar mensagem é bem complicada essa parte assim de tudo bem pode parecer uma coisa meio Nutella da minha parte ah tá indo viajar pra um lugar bonito daquele passeio de natureza e tá preocupado porque não tem internet mas é que hoje em dia é uma coisa assim meio que fundamental porque por exemplo você vai fazer os passeios você a maioria dos lugares não passa cartão de crédito porque não tem sinal então não passa nem crédito nem débito você tem que levar dinheiro em espécie pros passeios e aí você tem que ficar se preocupando porque é passeio geralmente na água você vai entrar na água você tem que largar a tua bolsa com o dinheiro dentro tem que ficar cuidando então assim e se pra sacar dinheiro por exemplo não tem caixa 24 horas lá na cidade aquele que é interligado com vários bancos se eu não me engano tem só duas agências bancárias em Capitólio acho que Bradesco e Cicobi então se você precisar sacar dinheiro na caixa no Banco do Brasil qualquer outro banco você tem que se deslocar pras cidades mais próximas lá que é Piumi que fica a 20 e poucos quilômetros de Capitólio ou perto da usina hidrelétrica de Furnas que fica a 30 e poucos quilômetros então assim você tem que andar com dinheiro em espécie mas não tem onde sacar se você quer fazer pics você não consegue porque não tem internet não passa crédito não passa débito você não consegue se comunicar nem ligando nem mandando mensagem então assim você fica meio refém é um lugar bem assim você fica meio isolado do mundo sabe no nosso hotel por exemplo não tinha internet não tinha wi-fi pegava só na recepção não pegava nos quartos então se você queria mandar mensagem pra alguém tinha que ficar na recepção do hotel rezando pra dar um pontinho de sinal porque ligação não consegue fazer porque não tem rede então achei meio desorganizado assim nesse ponto nessa questão mas em Capitólio a gente conheceu um dos lugares mais incríveis e bonitos da viagem que foi um complexo de cachoeiras lá chamado Paraíso Perdido a gente teve a oportunidade de conhecer eu não sei se ele é o proprietário de lá não sei se é o dono de lá mas assim o atendimento incrível deles lugar super limpinho super preservado eles tem um controle lá eles fazem um monitoramento da cabeceira do rio pra caso esteja chovendo ou assim ofereça algum perigo pros banhistas né eles se falam lá através daqueles radinhos de comunicação mesmo porque por celular não tem como então assim qualquer possibilidade de risco de chuva de coisa assim o passeio é interditado eles sabe assim tem uma estrutura que foi uma coisa que eu não vi essa organização por exemplo no passeio de lancha que eu achei bem bagunçado muita lancha muita pessoas muitas pessoas som muito alto nas lanchas era assim uma bagunça espero que que agora eles se conscientizem né depois do do que aconteceu porque assim eu gostei muito de Capitólio mas eu me senti meio perdida lá assim no meio dessa bagunça por conta dessa falta de estrutura na cidade inclusive eu fiz dois vídeos aqui no canal um só contando sobre essas particularidades aí coisas que você precisa saber antes de ir para Capitólio e os perrengues que a gente passou no passeio de lancha e fiz um outro vídeo só sobre o paraíso perdido que é esse complexo de cachoeiras que eu te falei e assim como ele tem muitos outros passeios por lá como a trilha do sol o retiro viking são passeios incríveis então assim povo de Capitólio não brigue comigo não é nada pessoal eu amei a cidade achei a cidade muito linda e como eu disse vocês tem um potencial incrível aí só falta mesmo se organizar nesse sentido nessa questão aí né e é isso gente espero ter ajudado vocês espero ter assim clareado as ideias em relação a Minas Gerais ainda faltou conhecer eu queria muito ter ido em Conceição do Mato Dentro conhecer a Cachoeira do Tabuleiro queria muito ter ido pra Delfinópolis pra Carrancas que é uma região ali que tem muita cachoeira também mas infelizmente assim o meu tempo acabou eram 15 dias que eu tinha e foi o que deu pra fazer acho que até que conheci bastante coisa dentro desse espaço de tempo aí que eu tinha mas espero ter ajudado vocês tá se continuarem aí com dúvidas se tiver alguma coisa que eu ainda não falei aqui no vídeo deixa aqui nos comentários a tua pergunta assiste os vídeos que estão aqui no canal também e eu vou ter o maior prazer do mundo de te ajudar porque viagem é meu assunto preferido como eu já falei e quando ainda se trata de Minas Gerais melhor ainda meu estado do coração me apaixonei por Minas espero poder voltar lá em breve até a próxima